Oh, que bom que todos vieram! E já vai começar, mas primeiro... Mini, não tem nada pronto. Vai contar de tudo lá atrás. Eu distraio os convidados. Ahem, eu volto num instante. Esta é a minha loja de laços. São lindos e eu mesma faço. Se vocês procuram diversão e moda, venham ver minha loja de laços. Se procuram diversão e moda, sejam bem-vindos. A minha loja de laços. Quando você se aventurar para longe do seu lar. Não deve ir só com a família, é melhor. Quando você está no ar, você quer compartilhar as maravilhas que vê. Sim, vem comigo viajar, tudo compartilhar. Vem viajar e seguir adiante. E ver coisas tão legais. É isso que a viagem traz. Vem comigo viajar. Uma canção que vem do meu coração. Uma canção com toda dedicação. Uma canção legal que eu vou cantar pra você. E você? Queremos todos felizes com esta nossa canção. Pra você dançar e aprender, então. A junto cantar esta nossa canção. Vamos lá, sem parar. Cantando esta canção. É certo que bem felizes vão ficar.